Música Para mim é uma alegria fazer parte disso, ter a oportunidade de defender a família na Câmara Municipal. Muitos vereadores aqui foi unânime a votação, os 28 vereadores votaram favorável à família. Então essa propositura é justamente isso, para valorizar e promover a família na nossa cidade. Me sinto muito feliz e honrado de poder nessa legislatura defender a nossa família. Música Luciano, depois de vários filhos decidiram o parto humanizado, por quê? Qual a razão? Na verdade assim, estávamos lá no hospital, é um parto humanizado pelo risco da gravidez, porque foi uma cesárea. Porque ela tem cinco cesáreas e não pode ter normal. Mas aí a gente participou porque a médica que fez o parto da Débora, ela é especialista em parto humanizado. Eu fui atendida no Agamu, a obstetra foi a doutora Roberta Cronenberg, um anjo verdadeiramente, super dedicada, cuidadosa. A minha recuperação foi excelente e eu tenho certeza que foi graças ao trabalho que ela executou. Deus cuida de tudo, não é porque temos todas essas gravidezes que a gente morre, somos felizes, somos uma família feliz, uma família alegre, né? Porque Deus cuida da gente, de todos nós. Tudo bem, Júnior? Tudo bem, graças a Deus. O seu pequeno quer falar, vamos deixar ele falar? Que mais novo. Fala. Ei, que bonitinho. Ele usa gravata, o pai não. Mas ele é o pequeno, mas ele é o mais novo. Quantos filhos você tem, Júnior? Nós temos atualmente nove filhos. São três filhos biológicos e seis filhos adotados. E como surgiu essa ideia de adotar filhos? Na verdade foi uma inspiração que Deus colocou no nosso coração através da Missão Belém, né? Que é uma missão que acolhe pessoas de rua. E dentro da missão conhecemos a possibilidade de acolher crianças, né? Que precisavam de pais, precisavam de um lar, precisavam de famílias. E há um ano e meio, há dois anos atrás, começamos, então, no acolhimento do primeiro jovenzinho. Nos doamos 100% para os nossos filhos e procuramos todos os dias fazer a vontade de Deus. Todos que têm o exemplo do pai como cristão e católico, praticante, Os filhos só têm que herdar toda essa experiência dos pais. E eu tenho a resposta no cumprimento do modo de eles lidarem comigo. Porque eles me tratam com o mesmo amor que eu tratava quando eles eram pequenos. Nessa palestra de hoje, né, vamos estar tratando a respeito da questão do que é um pai e uma mãe ideal. E como isso vai afetar a vida dos filhos, como isso vai afetar a sociedade, né? E como podemos nos aproximar desse ideal para o bem comum aí. Nós temos, assim, um compromisso muito importante. Afinal, a família, ela é a raiz de todo o ser da igreja, o ser da sociedade. E como cristãos, nós precisamos aprender a defender. Haja vista as realidades da sociedade que estamos vivendo, Manipulam as realidades também das nossas famílias, Tentando destruir esta entidade que já se considera, Muita sociedade, aliás, considerando já como que falida. E nós estamos aqui para dizer que não. Que a família é realmente algo realizada, formada, montada por Deus. E nós a faremos sempre existir no meio da nossa sociedade e da nossa igreja. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.